E eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero e eu prometo Não me olha depois que abrir essa porta Aí eu digo, se for não volta E 7 de setembro A sua amiga me ligou me dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero e eu prometo Não me olha depois que abrir essa porta Aí eu digo, se for não volta E 7 de setembro A sua amiga me ligou me dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Obrigado.